Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Dessa vez, um vídeo muito, muito rápido, né? Só pra mostrar pra vocês, sem falha, quem chegou, manos. Mas antes, já deixa o seu like matadeiro, que muito ajuda o trabalho que eu faço aqui. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, nos grupos, no WhatsApp, com seus amigos, pra mostrar pra eles também a novidade. E, quem sabe, né? Todo mundo consegue pegar o lobão. Galera, é o seguinte, o lobaço, eu acho que é, como é o nome dele? Deixa eu voltar aqui, volta, 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 lobo, 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 lobo. Eu vou aqui, ó. Gary, Gary, Jerry, sei lá, enfim. Ele chegou na loja do Reda. Muita gente, pô, Kalil, caramba, esse lobo preto que eu queria tanto, ele nunca vem, ele nunca vem. Fico esperando toda semana nas recompensas do Reda e nada, nada, nada. Galera, para de esperar. Você não precisa mais esperar. O lobo tá disponível no Reda, só que tem um problema. Eu digo problema porque a gente sabe o quão difícil é conseguir os... Como é que fala, mano? Nossa, esqueci. As Opala, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O que tem pra hoje? E o que é ruim nisso? É que, mano, nós temos apenas um dia pra poder pegar o danado, mano. São 150 Opala. E pra conseguir 150 Opala, assim, do nada, caso você não tenha nenhum, ferrou, fodeu. Porque em um dia você não vai conseguir fazer isso. Mas, se você tem guardado aí 150 Opala, se você tava esperando o Lobo Negro, ele está disponível como montaria na seleção diária em Assassin's Creed Valhalla hoje, dia 28 do 6 de 2021. Então, você tem aí, ó, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 21 horas pra poder correr atrás das poucas Opalas que talvez falte pra você e tal. Se tiver zero, ferrou. Mas, se você tiver já 150, como eu falei, ou se tiver um pouquinho, tal, faltando... Ou melhor, um pouquinho pra poder chegar, né, aos 150. Se faltam poucas Opalas, vai fazendo as missões do Reda, faz as missões do Ubisoft Connect. Quem sabe você consegue, né, 150 Opala pra ir lá trocar. Vale a pena você pegar, pessoal, aqui no Reda. Por quê? Porque, mano... Tá, você, fica aí. Ó, como a gente tava vendo aqui, ó, vamos lá, companheiros... Velho, ele é carinho, mano. Ó, o bichinho é caro. Ele custa 800 relics. Eu não sei vocês, mas 800 relics, mano, você pode comprar uma armadura completa. Não digo um set completo. Mas uma armadura completa, você compra, mano. Quer ver, ó? Se a gente vir pra cá... Não vou em pacotes, eu vou em personagens. Velho, olha só. 800 relics é o preço dos trajes completos, velho. Olha aí. 500. 800 da távula redonda, que é da hora pra caramba. 500 do místico. 640, o taranis. Tá ligado? Ó, corvo preto, 500. 400, 500, 800. Então, velho, eu não gastaria 800 num lobo. Por mais que é da hora, pipipi, popopó, mano. Eu pegaria o leão, então. Tá ligado? Já que se eu fosse pra gastar com relics, eu pegaria o leão. Mas, velho, vai lá. Se você tem 150 opalas e... Perdão. É, 150, né? 150. Se você tiver 150 opalas aí, de boa. E se você estava esperando pelo lobo pra poder gastá-los, tá na mão, pessoal. Vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês e pra que vocês não percam essa oportunidade, caso queiram o lobo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!